A nossa indústria é uma indústria nova dentro da Alfa, né? Ela tá trabalhando aí há menos de um ano, né? E hoje a gente tem um processo quase que 100% automatizado. Dá pra dizer que dentro da nossa capacidade de produção é uma das plantas mais modernas do país. Particularmente eu fiquei muito feliz quando eu vim visitar e vi que era equipamento Bruno. Acho que é um equipamento que entrega o que promete, é robusto, né? A gente não tem, assim, muita dor de cabeça com manutenção, né? Claro, todo equipamento tem que ter manutenção preventiva, enfim. Ele é projetado pra entregar uma certa quantidade e ele entrega e, assim, acaba que tem uma resistência boa pra isso. Eu fiquei muito tranquilo quando assumi o projeto aqui. Toda a fábrica, tudo que foi pensado dentro desse projeto que a Alfa fez, não foi considerado custo em primeiro lugar, foi considerado eficiência, né? E a prioridade é essa, trazer uma segurança pro processo. A gente precisa de equipamentos que cumpram com a sua função, que eles passem mais tempo produzindo do que mais tempo parado, né? A parceria já iniciou com o pé direito, né? Desde a parte da montagem, tudo ocorreu, assim, com um sincronismo bem legal entre ambas as partes. O start da planta também, de uma maneira geral, foi tudo dentro do que a gente previa, né? Até pra dar continuidade dentro do que a gente já tem, né? Então eu vejo que é uma tendência pra gente ter uma parceria de longa data.